Foi assinado no dia 16 de outubro um termo de ajustamento de conduta, o TAC, entre o Ministério Público de Minas Gerais e o município de Januária, em que a administração pública se compromete a adotar uma série de medidas para efetivar a preservação da Casa da Memória do Vale do São Francisco e o seu acervo. A Casa da Memória é um cartão postal de Januária. O imóvel localizado na Praça Arthur Bernard, centro da cidade, foi construído no ano de 1910 e tombado pelo município em 1998. Porém, após um parecer técnico, apontou que o prédio passa por alguns problemas. Dr. Diego Leonardo Barbosa Gomes, da 2ª Promotoria de Justiça de Januária e da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas, tem esse levantamento. Cujos técnicos estiveram aqui em Januária, salvo engano, em novembro do ano passado, fazendo uma visita na Casa da Memória. Visualizaram o estado de conservação do imóvel, alguns defeitos estruturais, problemas estruturais, a exemplo do telhado, algumas trincas. E a partir daí, com o parecer técnico dessa equipe, nós recomendamos algumas providências, a adoção de algumas medidas por parte do município de Januária. Um termo de ajustamento de conduta, TAC, com o município de Januária, foi feito e a gestão pública se comprometeu na restauração. Ao longo desse ano, nós tivemos algumas reuniões para tratar desse assunto e culminou que agora, em outubro, foi possível celebrar esse TAC, com diversas obrigações relacionadas à estrutura física e material do prédio, a exemplo de medidas mais emergenciais, com um prazo menor de 60 dias, para verificar a estrutura do telhado, existência de animais e detetização do local, caminhando para outras medidas relacionadas a uma reforma mesmo estrutural do local, pintura, análise da estrutura do prédio e também do seu telhado. Dentre as obrigações, ainda temos algumas que se relacionam à conservação do acervo que está dentro do prédio da Casa da Cultura e aí o município vai ter que retirar de lá, evitar que ele seja deteriorado ao longo do tempo, em razão das condições do telhado, que tem algumas infiltrações, catalogá-lo, para que tenha noção desses objetos, do que tem da memória, da história da cidade de Januária e dos seus habitantes. Doutor Diego ainda falou à reportagem o que o Ministério Público tem feito em relação a outros imóveis históricos em Januária, como da antiga sede da Polícia Militar e Escola Pio XII, na região da Praça Santa Cruz, que corre risco de desabamento. Muitos dos imóveis que são objetos de preocupação, a exemplo desse, eles estarão dentro desse perímetro do denominado Centro Histórico de Januário. Além desse, da Praça Santa Cruz, temos alguns na denominada Rua da Cultura, na Visconde de Ouro Preto, que já foram objeto de procedimentos extrajudiciais do Ministério Público. Alguns ainda tramitam na tentativa de composição com seus proprietários para restauração e conservação dos imóveis, e outros já são objeto de ação judicial, haja vista a negativa dos proprietários em celebrar um acordo com o Ministério Público para essa mesma finalidade. É importante que a população tenha consciência, e os proprietários desses imóveis também tenham a consciência de que é necessário conservar, é necessário, ao se fazer alguma obra de intervenção mais drástica, mudando a estrutura desses imóveis, que tenham a autorização do município de Januário, que tenham a autorização que o projeto seja encaminhado ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural para análise e aprovação, deliberação, e o Ministério Público está atento à conservação desses bens, e têm dialogado, não só com o município, mas com outros órgãos de Estado, para que esse processo de tombamento do Centro Histórico seja levado à frente. Ele estava parado há um tempo, mas tivemos notícias de que já teve a visita do IEFA, dos seus servidores aqui, fazendo uma atualização desse estudo. Alguns desses imóveis que a gente menciona, inclusive aqueles do Centro Histórico, são objeto de inventário do próprio IEFA, que já traz uma proteção a esses imóveis e obrigações aos seus proprietários de conservação. O promotor destacou ainda que recursos do programa Minas para Sempre podem ajudar na restauração e conservação de bens históricos. A Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público desenvolve esse projeto, teve a primeira etapa no início desse ano, no primeiro semestre, e com a assinatura desse TAC, já fiz inclusive o requerimento à Coordenadoria mencionando o TAC, encaminhando cópia do TAC, para que a Casa da Memória seja incluída na segunda etapa desse projeto. Um dos principais reflexos da inclusão da Casa da Memória, ou de qualquer outro bem imóvel, que é um patrimônio histórico, seja incluído nesse projeto, é a possibilidade de desenvolver um projeto apresentando a uma plataforma denominada Plataforma Semente, que é parceira do Ministério Público na captação de projetos, e aí receber recursos do Fundo Estadual do Ministério Público, para que o projeto seja desenvolvido, inclusive contemplando parte dessas obrigações que o município assumiu de reforma, restauração e conservação da Casa da Memória. É o recurso que é público, que é da sociedade, retomando, retornando para uma finalidade social relevante na comarca também. É muito importante essa restauração, depois a preservação desse imóvel histórico importante, que já foi a sede do Fórum da Polícia Militar e faz parte da nossa história.